Eu fiz um curso, qualifica 300 anos de Cuiabá. Hoje trabalho com manicure, eu tenho mais de 100 clientes por mês. A Rafaela fez o curso da Prefeitura, o Qualifica Cuiabá. Ela é uma das 3 mil mulheres que aprenderam uma profissão e hoje podem garantir o seu sustento. A gente quer que isso aconteça com mais mulheres. Por isso, vamos ampliar o Qualifica Cuiabá. Isso não é uma promessa, nós já estamos fazendo. Qualifica Cuiabá.